Ser Alfa é maravilhoso, é uma delícia, mas é um grande desafio. O processo de fundação em si, as lembranças que eu tenho são de que a gente tinha muito medo, era tudo muito desconhecido, ninguém nunca tinha feito nada parecido, mas a gente tinha coragem também. Então a gente foi lá e fez, e que bom que a gente tá aqui, 10 anos depois. Eu lembro que o presidente Calmon, que foi quem fundou de fato a empresa, que eles estavam sentados lá e eu cheguei, quero me inscrever pra Alfa, e nem tinha nem processo seletivo ainda. Quando eu fui ocupar o cargo de diretor em direção de pessoas, eu falei que pra mim, qualquer empresa no mundo só funciona bem se as pessoas que ali estão, que trabalham, vão fazer a diferença. Essa coisa do desenvolver pessoas é engraçada, porque assim, é o que eu nunca pensei que a gente poderia fazer, mas quando eu saí da empresa era o que mais me deixava, é o que mais me deixou animado, o que mais me deixa emocionado, assim. Eu lembro que no meu processo seletivo, né, Cléuton, ele se inscreveu, e ele tava muito nervoso, ele não conseguia falar, ele gaguejava, sabe, ele não conseguia falar, ele não conseguia. O programa trainee que ele participou, ele arrasou, ele entrou sem conseguir falar, e saiu falando, ensinando você a falar. E isso é bom da empresa Júnior, que você vai desenvolvendo pessoas de um jeito menos rigoroso de ser. Sabe que você vai ali no jeitinho, conversando assim, não, dessa forma não. Então ele foi um case de sucesso na empresa. A Linda, ela foi de suma importância, assim, no meu processo seletivo, porque, vocês viram, ela tem aquele espírito animado, empolgada, e isso acabava contagiando bastante a gente. Quando você tem a quem ter ali uma inspiração, tanto ela como outros membros, de que são pessoas ali, talvez, na mesma idade, no mesmo momento, e fazendo coisas grandes, fazendo coisas bacanas, você acaba se inspirando também. A gente funcionava em uma sala da biblioteca, assim que a gente começou, e um dia o professor Fred esteve na biblioteca, e a gente chamou ele pra conhecer a gente, a sala da Alpha, etc. Ele disse pouquíssimas palavras, mas uma ele falou que eu lembro até hoje. Ele falava só, vocês só precisam fazer isso durar. Meu conselho pra vocês, a minha palavra, é que isso aqui precisa ser duradouro, porque a gente precisa disso. Então é muito bom pra mim, é muito gratificante chegar aqui 10 anos depois e ver que durou. E não durou de qualquer forma. Vejo que a Alpha se tornou uma empresa diversa, uma empresa inclusiva, uma empresa que tem um seu lado, digamos assim, financeiro, faz os seus projetos pra ganhar dinheiro porque a gente precisa, mas também tem um lado, um olhar muito social. Muito embora eu tenha falado antes que eu fui a pessoa que encabeçou o processo seletivo, todas as mudanças, além de mim tinha mais quatro diretores. Então pra que o planejamento ali funcionasse, era preciso que a equipe toda se ajudasse. Então, por exemplo, essa questão dos cases que eu falei, que a gente tinha implantado nas outras diretorias. Os outros diretores compraram de primeira. Então eu acho que tudo na empresa junho é muito sobre isso, sobre parceria, sobre você se sentir parte. E ao longo do ano 2016, nós tivemos um momento sensível na empresa porque já era o momento que os membros fundadores estavam saindo e junto das pessoas que entraram comigo, nós tivemos muita desistência, nós tivemos muitas pessoas, muitos membros desmotivados. Então ali ao longo de 2016 pra 2017, a empresa acabou rodando com muitas poucas pessoas. Basicamente a diretoria e mais um ou dois gerentes apenas. E foi um momento muito difícil, mas foi um momento também que a gente se uniu enquanto empresa, as pessoas que estavam ali e decidimos focar as energias em colocar boas pessoas no próximo processo seletivo. A gente percebeu que estávamos num momento em que o foco não era prospectar, não era ganhar dinheiro, mas sim a sobrevivência da empresa pra que posteriormente, com novas pessoas, a gente pudesse focar em novos projetos. E foi um processo seletivo em que no ano posterior, muitas pessoas legais e muitas pessoas competentes foram efetivadas. E nos próximos anos, nós tivemos resultados que vieram desse momento conturbado da empresa. Sabe aquela pessoa que não era um diretor, mas que todo mundo vinha com um líder muito forte, sabe? Tipo, a minha geração foi muito assim. Então a galera via Cleotão, você pensava, caramba! Tipo, ele era realmente uma liderança sem esse cargo formal, sabe? Um dos grandes ensinamentos que a Alfa me deu é que você não consegue fazer tudo sozinho, você não deve fazer tudo sozinho e você não pode fazer tudo sozinho. Você tem que se conhecer, saber quais são as suas habilidades, quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos e entender quem é que vai hoje suprir os seus pontos negativos. Você tem que entender quem, pra sua equipe, é uma pessoa importante, quem é aquela pessoa que vai agregar, que vai trazer valor e que vai fazer com que vocês consigam bater suas metas. Acho que diz muito quem nós somos, sabe? E tem uma frase que eu falava também, que era eu sou porque nós somos assim. Porque nos momentos difíceis, quando a gente não sabia o que ia acontecer, pensar que nós éramos na Alfa e pensar as pessoas que faziam parte da família junto com a gente, era tipo, era um alívio e a gente conseguia tocar o barco no decorrer. Eu lembro como se fosse ontem, assim, numa reunião de conselho que a gente tinha toda semana. Foi um assunto muito delicado, né? Porque a gente estava ali diante de várias existências de líderes, né? Largando seus cargos e tudo mais, porque não estavam conseguindo lidar com a situação pandemia e liderança. Ao invés de falar de números, de resultados, de estratégias, a gente passou a falar da nossa responsabilidade enquanto empresas naquela situação que o mundo estava vivendo. a gente adotou um programa chamado Fast Consulting, que foi uma forma da gente prover uma consultoria mais rápida e sanar algumas dúvidas para alguns empreendedores que estavam enfrentando aquele momento de pandemia. E a gente acaba lidando com muitos casos de empreendedores que têm negócios muito bonitos, que têm propósitos muito bonitos, que às vezes têm histórias de vida muito complicadas por trás, a gente está ali para facilitar. Para mostrar que ele não precisava desistir naquele momento, ele não precisava fechar o seu negócio, ele não precisava desistir da sua ideia de negócio. Isso foi muito positivo porque a gente foi criando um elo, assim, sabe? Que vai muito além do comercial, da venda. Foi sobre confiança, foi sobre aquelas pessoas ali perceberem que a gente se importava com aquele negócio, que a gente queria ajudar. E é engraçado porque, ironicamente, a gente conseguiu ter muitos resultados financeiros com isso depois. E a gente vinha de uma perspectiva histórica de colocar metas que a gente se sentissem bastante confortáveis para estar batendo no decorrer do ano. A gente percebeu que essa dinâmica não era a dinâmica que estava funcionando muito, pelo menos não para a nossa realidade na época. E aí a gente tinha uma vontade muito grande de ser ousado, falar assim, não. Vamos tentar botar algo maior? Vamos botar 50? Letícia virou na época e falou assim, gente, não, vamos botar 50. E Letícia era uma pessoa que tinha muito medo porque ela era diretoria de projetos e era, por consequência, uma das diretorias mais afetadas com um boom, assim, de cinco vezes mais projetos, por exemplo. E aí o Letícia sempre falou assim, velho, vamos sim, vamos fazer 50 mil reais. E aí, na hora, todo mundo ficou assim, ó. Sem exagero, a gente, às vezes, faz mais coisas do que a gente acha que a gente consegue fazer. E eu acho que isso faz parte da nossa jornada dentro da Alpha. A gente entra falando, não, não consigo fazer isso. E três anos depois, você conseguiu fazer isso e você se orgulha disso. E você sabe que durante todo esse processo, você deu muito mais do que você poderia se dar ou pessoas que não tivessem essa mentalidade, dariam. E por isso que deu tudo certo. Eu posso falar, pelo menos, com a minha trajetória dentro da Alpha. A virada de chave, pra mim, foi a gente ter conseguido chegar aos primeiros três dígitos de faturamento da Alpha no ano em que ninguém acreditava na gente, inclusive nós mesmos, sabe? Eu acho que isso mostrou que nós somos, sim, capazes, que a gente consegue... Basta acreditar, basta voltar à nossa ciência e sempre lembrar que é sobre pessoas, que é sobre impacto social, que é sobre 200%. Quando eu penso em Descomplica Preta, eu penso muito na sorte que eu tive de ter uma diretoria que consegue analisar as nossas estruturas, né? Tanto internas quanto externas também, de sociedade, criticar elas e pensar, poxa, o que é que eu vou poder fazer a partir disso aqui? E quando o Descomplica Preta, ele surge lá em 2020, a gente vem de conversas mesmo em diretoria pensando, tipo, galera, como entregar algo pra sociedade que a gente consiga, de fato, ajudar a resolver um problema que a gente tem? E aí a gente fala sobre as dificuldades que os empreendedores pretos, eles têm, empreendedores negros, no geral, têm pra estarem conseguindo se regularizar e efetivar os seus negócios e conseguir garantir sucesso pra eles. E foi daí que surgiu o Descomplica Preta, sabe? Tipo, da necessidade da gente olhar, criticar o que a gente tem e falar assim, não, vamos ajudar de que forma? Particularmente, eu tenho, assim, um calorzinho no coração quando eu lembro do nosso último projeto em conjunto, pelo menos na minha gestão, que foi o programa de bolsas étnico-raciais aqui da Baiana, que a Alfa ajudou, justamente pra gente sempre abraçar essa causa de inclusão, de diversidade e tudo mais, levantar essa bandeira há muito tempo. e foi uma honra pra gente quando o Tiago, ele me ligou, e aí ele chegou, é o seguinte, a gente tá pensando em fazer esse programa de inclusão e a gente queria que a Alfa ajudasse a gente a pensar nisso, como é que vai ser e tal, e na hora o pessoal fica aí, tipo, que massa, vamos! Sabe? Não sei como é que a gente vai fazer isso, mas bora fazer acontecer, como era sempre na Alfa que acontecia, assim. O SAC do Empreendedor tem um lugar muito especial no meu coração, assim. E aí a Alfa tinha a responsabilidade de estar pelo menos uma vez por mês, normalmente duas vezes por mês, ministrando alguns momentos de troca de informação mesmo, de conversa, de desenvolvimento pros empreendedores que tinham acesso a esse programa de SAC do Empreendedor que é feito pela Prefeitura de Salvador. Era um público, principalmente, de mulheres de 30, 40 e 45 anos, na maioria MEI, na maioria mulheres também que empreendem por necessidade e não por sonho, vocação ou vontade. E que tinham ali, eles estavam lidando com vários desafios depois do retorno da pandemia, né? As empreendedoras sempre falavam pra gente, nossa, foi muito bom, ajudou bastante, me deu uma visão que eu não tinha percebido. O que eu lembro, a gente tinha revisão contratual, isso era o nosso mote, assim, na época. E eu lembro também de algumas consultorias. Uma que me marcou bastante, tinha um grupo de jovens que queria, se não me engano, montar uma vending machine de venda de remédios, alguma coisa do tipo, de algum tipo de medicamento. Eles vieram até a gente, pediram essa consultoria, a gente entregou, foi a primeira consultoria, assim, em parecer que a gente fez e foi legal porque a gente teve um feedback muito bom deles, dos nossos professores também. Eles falaram, nossa, esse parecer aqui é um escritório, seria muito caro, porque tá muito bom. Você pode ter uma experiência ruim com o cliente ou oferecer uma experiência ruim com o cliente. E a gente teve essa vivência. Mas me marcou muito porque toda a diretoria, na época, eu era da DEX, que a gente chama, diretoria executiva 2018, e a gente realmente se uniu naquele momento. O cliente falou que vinha, a gente falou pra ele vir mesmo, porque a gente ia resolver o problema dele. E aí, num dia, tudo estava feito. Contratos de destrato, novos contratos com o cliente, alinhamento sobre o que ele queria e toda a diretoria viabilizando pra que essa reunião fosse a melhor possível e que o cliente retornasse pra gente. Depois, a gente procurou novamente pra fazer um outro serviço. A gente teve, ano passado, algumas negociações grandes e robustas de LGPD. E eu lembro especificamente de uma, que era uma LGPD pra uma empresa de São Paulo. E um dos sócios fez a reunião comigo de proposta. Ele se interessou muito pelo fato da Alfa ser uma empresa júnior. Então, ele ficou muito impressionado, assim, com o potencial que a gente tinha de, enquanto estudantes, prestar um serviço de excelência. E foi engraçado porque ele até falou, assim, nossa, eu queria... eu queria ser sócio de vocês, eu queria ser um investidor aqui na Alfa. Tem como? Aí eu falei, a investidor ainda não tem como, não, porque a gente trabalha de outra forma, né? É uma associação, enfim. E brilhou os olhos também pro nosso valor, né? Enquanto Alfa, enquanto associação. E aí, no Prêmio Impacto, faltava um contrato de registro de marca. A gente só precisava fechar um registro de marca pra chegar a 200 mil. E o Prêmio Impacto era o último evento médio do ano. Então, era a última oportunidade que a gente tinha de estar ali, todo mundo junto, e comemorar isso, né? A meta interna. E a gente já era Alto Impacto, a gente já era Cluster 5, só faltava mesmo bater essa meta interna. E aí, era sábado à noite, eu já tinha perdido as esperanças, né? E aí, eu recebi uma ligação. Quando eu olhei, era a cliente. Aí, eu saí do salão, fui lá fora, aí falei com ela, expliquei tudo direitinho, ah, você pode assinar hoje, por favor, porque a gente tá aqui num evento, seria muito importante. Ela, claro, já tá assinado. Eu lembro que eu voltei, eu tava tremendo. Aí, todo mundo olhando pra trás, assim, achando, né, que poderia ter acontecido. Aí, eu falei, 200k. Aí, todo mundo começou a charar no meio do Prêmio Impacto. Juro, eu fico muito arrepiada, só de não lembrar. Ser júnior, é ser gigante, porque a gente tá começando nossas carreiras, nossas vidas profissionais, mas a gente consegue ter acesso a lugares que são realmente inimagináveis, assim. Se eu fosse resumir a Alfa em uma palavra, seria impacto. Eu diria entrega. Pessoas. Casa. Desruptiva. Amor. Alcance. Pra mim, em uma palavra, é uma experiência. Sonhos. É uma questão de muito além das palavras, dos textos, das postagens, dos documentários. A Alfa é algo que existe. Tá aqui, tá na faculdade, tá na casa dos membros, tá nos calouros que acabaram de entrar e vem várias pessoas andando de vermelho em Cardume. E na vida das pessoas que acompanharam quem esteve aqui pra gente. para mim, a Alfa é intraduzível, eu não consigo colocar uma palavra que traduza a dimensão e a grandiosidade que é fazer parte do movimento Empresa Júnior da Alfa. para as futuras gerações e não percam o nosso propósito. Não se esqueçam do porquê que os membros fundadores começaram, que eles começaram e trabalhem sempre com ética. E acho que o que a gente tem mais de especial assim, que é uma coisa notável por todo mundo que está no movimento Empresa Júnior, que tem contato com a gente, é nunca deixem de ser uma família. É, e a gente está falando diretamente com a pessoa provavelmente que está vendo esse documentário, sei lá, daqui a 5, 10 anos. Então, é você ver a história da empresa em um curto intervalo de tempo, é você perceber que o discurso na maioria delas era o mesmo. Então, isso só reafirma que a cultura da empresa desde 2013 até 2023 e nos anos seguintes, sempre será sobre pessoas, sempre será sobre família. e ver que isso se mantém desde o início é muito gratificante.